Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Suplício moderno, de Monteiro Lubato, lido por Cristina Luiz. Todas as crueldades de que foi useira à Santa Inquisição para reduzir heréticos, as torturas requintadas da questão medieval, o empalamento otomano, o suplício dos mil pedaços, o chumbo em fusão metida funil gorgomilos adentro, toda a velha ciência de martirizar subsiste ainda, hoje encapotada, sob hábeis disfarces. A humanidade é sempre a mesma cruel chacinadora de si própria. Numerem-se os séculos, anterior ou posteriormente ao Cristo. Mudam de forma as coisas, a essência nunca muda. Como prova, denuncia-se aqui um avatar moderno das antigas torturas, o estafetamento. Este suplício vale o torniquete, a fogueira, o garrote, a polé, o touro de bronze, a empalação, o bacalhau, o tronco, a roda hidráulica de sorrar. A diferença é que estas engenharias matavam com relativa rapidez, ao passo que o estafetamento prolonga por anos a agonia do padecente. Estafeta-se um homem da seguinte maneira. O governo, por malévela indicação de um chefe regional, odierno sucedâneo do familiar do santo ofício, nomeia a um cidadão estafeta dos correios entre duas cidades com vizinhas, não servidas de via férrea. O ingênuo vê no caso honraria e negócio. É honra penetrar na falange gorda dos carrapatos orçamentívoros que pacientemente digerem o país. Em negócio, perceber ao termo de cada mês um ordenado fixo tendo a rutilar no futuro a cama fofa da aposentadoria. Aqui nota-se a diferença entre os ominosos tempos medievos e os sobre-excelentes da democracia de hoje. O absolutismo agarrava às brutas a vítima e, sem tir-te nem habeas corpus, trocidava-a. A democracia opera com manhas de tartufo. Armar a pucas, meter dentro rodelas de laranja e espera aleivosamente que, se ponto é sua, caia no laço passarinho faminto. Quer vítimas ou acaso, não escolhe. Chama-se a isto arte pela arte. Nomeado que é o homem, a princípio não percebe o parvoeirão a sua desgraça. É de ordinário, ao cabo de um mês ou dois, que entra a desconfiar. Desconfiança que por grãos se vai fazendo certeza. Certeza horrível de que o empalaram no lombilho duro do pior matungo das redondezas, com, pela frente, cinco, seis, sete léguas de tortura, a engolir por dia de mala agarupa. Eis as puas do aparelho de tormento, estas léguas. Para o comum dos mortais, uma légua é uma légua. É a medida de uma distância que principia aqui e acaba lá. Quem viaja, feito o percurso, chega e é feliz. As léguas do estafeta mal acabam, voltam, dá capo, como nas músicas. Vencidas as seis, suponhamos um caso em que sejam somente seis, renascem elas na sua frente, de volta. É fazê-las e desfazê-las. Teia de Penélope, rochedo de Sísifo. Há de permeio entre o ir e o vir a má digestão do jantar requentado e a noite mal dormida. E assim, um mês, um ano, dois, três, cinco, enquanto lhe restarem a ele nádegas e ao sendeiro lombo. Quando cruza um viandante a jornadear, morde-o a inveja. Aquele breve chegará, ao passo que para o estafeta tal verbo é uma irrisão irónica. Malapeia, derreado, com o coranchi em fogo, ao fim dos trinta e seis mil metros da caminheira, comido o mau feijão, dormida a má soneca, a aurora do dia seguinte estira-lhe à frente, à guisa de bons dias, os mesmos malditos trinta e seis mil metros da véspera, agora espichados ao contrário. Breve, o animal pisado dá de si, fraqueia. Já os topes galgam o cavaleiro a pé. Não possui meios de adquirir outra montada. O ordenado vai-se-lhe em milho e rapador para a limária, água de sal para os semicúpios e mais remédios às pisaduras de ambos, cavalgante e cavalgado. Não se beija sequer para roupa. Dá-lhe o Estado, o mesmo que custeia enxundiosas taturanas burocráticas a conto e baitacas parlamentares a cem mil reis por dia, dá-lhe o generoso e nababesco Estado cem mil reis mensais. Quer dizer, um real por cada nove braças de tormento. Com um vintém, paga-lhe trezentos e trinta metros de suplício. Vem a sair um quilómetro de martírio por sessenta reis. Dor mais barata é impossível. O estafetado entra a definhar de canseiro e fome. Vão-se-lhe as carnes, as bochechas encovam, as pernas viram parênteses dentro dos quais mora o ventre do rocinho desventurado. Além das calamidades fisiológicas, económicas e sociais, chovem em cima as meteorológicas. O tempo, inclemente, não lhe poupa judiarias. No verão não se dói o sol de assalo, como se assam pinhões ao forno. Se chove, de nenhuma gota se livra. Pelos fins de maio, à entrada do frio, é entanguido, como um súbdito do tesar na Sibéria, que devora as léguas infernais. No dia de São Bartolomeu, agarrado de unhas à crina das cancelada égua, é por milagre que não os despeja a ambos, perambeiras abaixo, o endemuninhado vento. O patrão-governo pressupõe que ele é de ferro e suas nádegas de aço cromatado, que as estradas são as ruas de asfalto forradas de pelúcia, que o tempo é um permanente céu azul, com brisas fagueiras, ocupadas em superar sobre os caminhantes os olores suaves da balsamina em flor. Pressupõe ainda que os cem mil reis do salário são uma paga real de lamber as unhas. E nestas angelicais pressuposições, quando há crise financeira e lhe lembram economias, corta-se aos cinco, seus dez mil reis no pingornado, para que haja sobras permitidoras, dirá a Europa um cunhado bacharel, em comissão de estudos sobre a influência zigomática do periélio solar no regime seratrústico das democracias latinas. E assim o exército dos tafetas, dia a dia mais canifrado, encalacrado de dívidas, enxagado de pisaduras, ao sol de dezembro ou agarou em tanguente de junho, trota, trota sem cessar, morro acima, morro abaixo, por atoleiros e areais, caldeirões e escorregadoiros, sacudido pela miseranda cavalgadura, que de tanto padecer, coitada, já nem jeito de cavalo tem. O lombo dela é toda uma chaga viva, as costelas um ripado, caricaturas contristadoras do nobre Ecous, um dia rebentam exaustas, de fome, a meio da viagem. O estafeta toma nas costas os arreios, a mala, e conclui a caminheira a pé. Como, porém, nesse dia chega fora de horas, o agente do correio oficia ao centro sobre a irregularidade. O centro move-se, faz correr um papelório através de várias salas, onde, comodamente espapassado em poltronas caras, a burocracia gorda palestra sobre espiões alemães. Depois de demorada viagem, o papelório chega ao gabinete, onde impa a secretária de Embuia, fumegando um charuto apreendido, um sujeito de boas carnes e ótimas cores. Este vence oitocentos mil reis por mês, é filho d'algo, é cunhado, sogro ou genro d'algo, entra às onze e sai às três com uma folga de permeio para o chocolate no café da esquina. O canastrão corre os olhos mortiços de lombeira por sobre o papel e grunha. Estes estafetas! Que malandros! E assigna a demissão daquele a bem do serviço público. Quando não acontece isso, acontece pior. Certa vez, o agente do correio de uma cidadezinha paulista oficiou ao centro queixando-se do estafeta. O centro respondeu autorizando-o a punir com severidade o faltoso. O nosso agente medita longamente sobre o caso. Depois, mostrando o ofício ao desgraçado e com muita dor de coração, ferra-lhe, em nome do governo, a maior sova de chicote de que há memória no lugar. Em seguida, oficia ao centro dando conta do cabal desempenho da missão e declarando que o serviço ficaria interrompido por uns 15 dias, visto o paciente estar de cama a curar-se com salmoura. Mas casos destes são raros. O vulgar é a demissão. O supliciado, posto desta arte no olho da rua, sem saúde, sem cavalo, sem nádegas, coberto de dívidas, com figas e mais víceras fora do lugar, por via do muito que chacoalharam, vê-se logo rodeado pela chusma dos credores, ávidos como urubus de saladeiro. Como está nu, mais nu que Jó, não pode pagar a nenhum. Ganha fama de caloteiro. Parecia um homem sério, e, no entanto, roubou-me 5 calqueiros de milho, diz o da venda, calabrejo gordo, enricado no passamento de notas falsas. Tomou-me emprestados 100 mil reis para um cavalo, a jurinho de amigo, 3% ao mês, já lá vão 5 anos e, por muito favor, me pagou o prémiozinho e deu-os a reis por conta. Que ladrão, diz o onzeneiro, sócio do outro na moeda falsa. A loja de fazendas chora umas calças de algodão mineiro que lhe fiou em tempo. A farmácia, um quilo de sal amargo falsificado. E o mártir, abeberado de insultos, só vê uma saída. Fincar o pé na estrada e fugir. Fugir para uma terra qualquer onde o desconheçam e o deixem morrer em paz. De modo que o moderno suplício do estafetamento, além de charquear as carnes de uma criatura humana limpa de crimes, dá-lhe de lambugem uma bela mortezinha moral. Tudo isto a fim de que não falte aos seletradores e tais e tais bibocas descervidas de trem de ferro, o pabul diário da graxa preta em fundo branco, por meio da qual se estampam em língua bunda as facadas que deu o pé espalhado no camisa preta, o queijo que furtou o beianinho ao Manuel da Venda, o habeas corpus ao Caetano, o romance traduzido do Jorge Onel, os salvamentos de pátria da alta volataria nacional, o palavreado gordo das ligas disto e daquilo, a descoberta de espiões onde nada há que espiar, a policultura, o zebu, o analfabetismo, o aliadismo, o germanismo, as potocas da Avas e quanta papalvi segrela por maçapés e terras roxas neste país das Arábias. A política do coronel Evandro, em Itaoca, deu com o rabo na cerca desde que em tal pleito, competidor, fidêncio, também coronel, guindou a cotação dos votos de gravata a 500 mil reis e os de pé no chão a dois parelhos de roupa mais um chapéu. O primeiro ato do vencedor foi correr a rasoura do olho da rua em tudo quanto era olho darruável em matéria de funcionalismo público. Entre os roçados estava a gente do correio, inclusive ao estafeta, para cuja substituição se inculcou ao governo o Isé Biriba. Era este Biriba um caranguejo humano, lerdo de maneiras e atulambado de ideias, com dois percalços tremendos na vida, a política e o tupete. O tupete era um palmo de grenha teimosa em lhe cair sobre a testa e tão insistente nisto que gastava ele metade do dia erguendo a mão esquerda à altura da fronte para, num movimento maquinal, botar para arriba a crina rebelde. A política escusa dizer o que é. Coligados, tupete e política, comiam-lhe ambos o tempo inteiro, de jeito a não sobrar a Biriba folga nenhuma para o amanho do sítio que, afinal, ruído pelo cupim da hipoteca, lá foi parar às mãos de um calabrês velhaco. Montou em seguida botequim, mas faliu. Enquanto arrumava o tupete, os fregueses sorripeavam-lhe os matabichos e, nas cavaqueiras políticas, os correligionários, de passo que expeliam de atribos contra os és de cima, serviam capilés refrescantes e mascavam bolinhos de peixe à conta da vitória futura. Além do tupete, tinha Biriba, o cestro do sim-senhor, alçado às funções de vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e ponto final de todas as parvoiçadas emitidas pelo parceiro. E, às vezes, pelo hábito, quando o freguês, parando de falar, entrava a comer, continuava Biriba, escandindo a sim-senhores a mastigação do bolinho filado. Ao tempo da queda do outro e subida da sua gente, andava reduzida a conspicua posição de fósforo eleitoral. No pleito, trabalhou como nenhum. Deram-lhe os chefes as piores missões. Acuar eleitores tabareus embibucados nos sucavões das serras, negociar-lhes a consciência de bater preço de votos, barganhá-los com éguas lazarentas e provar aos desconfiados com argumentos de cochicha ao ouvido que o governo estava com eles. Após a vitória, sentiu Biriba pela primeira vez na vida um gozo integral de coração, cabeça e estômago. Vencer, ó néctar, ó ambrosia! Biriba regalou as víceras com o petisco dos deuses, até que, enfim, os negros de sua vida miserável alvorejavam em aurora. Comer à farta, serrar de cima, delícias da vida! Que lhe daria o chefe! No antegozo da pepineira iminente, viveu a rebolar-se em camas de rosas, até que rebentou a sua nomeação para o cargo de estafeta. Sem queda para aquilo, quis relutar, pedir mais. Entretanto, na conferência que teve com o chefe, as objeções que lhe chegavam à boca transmutavam-se no habitual sim senhor, de modo a convencer o coronel de que realizava ele um ideal. Vê você, Biriba, quanto vale a fidelidade, pilhas o empregão. Veio o regino para a gente e você para a estafeta. O mais que pôde alegar foi que não tinha cavalgadura. Arranja-se, resolveu de pronto o coronel. Tenho lá uma égua moira, passo picado, legítima, que vale duzentos mil reis. Por ser para você, dou-a por metade. O dinheiro? É o de menos. Tomas emprestado ao leandrinho, arranja-se tudo. O arranjo foi adquirir Biriba a égua trotona pelo dobro do valor, com dinheiro tomado a 3% ao mês ao tal Leandro, que outra coisa não era senão o testa de ferro do próprio Fidêncio. Dessa arte, carambulando, uma três-chefe punha a juros o pior sendeiro da fazenda, além de conservar pelo cabrecho da gratidão ao idiota estafetado. Iniciou Biriba ao serviço. Seis léguas diárias a fazer hoje e a desfazer amanhã, sem outra folga além dos dias 31 dos meses impares. Ainda bem se for a devorar as léguas na só companhia da chupada mala postal, mas não lhe saiu serena assim a empresa. Como Itaoca não passasse de mesquinho lugarejo, empoleirado no espinhaço da serra e desprovido de tudo, não transcorria vez sem que amigos políticos o não procurassem com encomendas à via na cidade. À hora de partir, surgiam aproveitadores com listinhas na mão de miudezas ou recados por pretinhos. Senhá disse assim, para Sonset comprar três carreteis de linha 50, um papel de agulhas, uma peça de cardaço branco, cinco maços de grampo miúdo e, se subjar, um tostão para trazer uma bala da pito para o seu juquinha. Muitas vezes todos aqueles artigos existiam em Itaoca, um tantinho mais caros, porém, o encomendá-los fora avisava apenas a economia do tostão da bala de apito. Sim, senhor, sim, senhor. Não lhe escapava da boca outra palavra, embora o exasperasse a continuada repetição do abuso. Além das pequenas encomendas pouco trabalhosas, surgiam outras de vulto, como levar um cavalo arriado ao senhor fulano que vinha em tal dia acompanhar a mulher de Etcetrano e que tais. A Tibúrcia, cozinheira preta do coletor, cada vez que ia de férias descansar à cidade, era o biriba o indicado para conduzi-la. Foi como o conheci, guardando costas às Amazonas. De viagem para Itaoca, a meio caminho, topo um homem cavalgado na mais avariada égua que jamais viram meus olhos. A garupa iam malas do correio e vários picuás. No Santo António mais picuás, além de uma vassoura nova enfiada na perneira com a palha para cima. Estava parado, em atitude idiotizada, segurando pelo cabereste um cavalinho de cilhão. Abordei-o, pedindo fogo. Aceso o cigarro, indaguei de quem montava a cavalgadura vazia. Não veia que estou acompanhando a dona Ingrácia, que é parteira em Itaoca. Ela apiou um bocadinho e... Ouvi rumor atrás. Saia do mato uma mulherassa rúbida de saias estofadas de goma, tendo na cabeça um tocadinho coevo de sua majestade fidelíssima. Para não vexá-la, pus-me a caminho não sem, voltando a cara de suslaio, regalar-me com os apuros do estafeta, para entalar sobre as andilhas as sete arrobas da parteira aliviada. E descomposturas. Seu biriba, não foi linha 40 que eu encomendei. O senhor parece bobo. Quando a fazenda era má, não viu que a chita desbotava. Que moda! Doía, sobretudo, carretear para a execravel gente da oposição. O coronel contrário não se pejava de, por intromissão de terceiro, neutro ou oposicionista encapotado, abusar da boa fé do mártir. Lembrava-se biriba, com dor de alma, de um bode de raça que lhe dera grandes trabalhos pelo caminho e várias marradas de lambuja, afinal, chegando, verificou que vinha o caprino destinado ao inimigo. Toda a gente que usou do caso entre espirros de riso e galhofa. É um Pax Vobis, este biriba, trazer o bode da oposição, cá, cá, cá. Estas e outras foram-lhe azedando os fígados e víceras circunvizinhas. Emagreceu, amarelou, a égua coitada perdeu a feição cavalar, seu lombo selar em meia lua de modo que por um nadinha não raspavam o chão os pés do cavaleiro. Montado, biriba afundava. Sua cabeça caía quase ao mesmo nível de uma linha tirada da anca às orelhas. Horrendamente pisada, a miseranda bicha trazia nos olhos permanentes lágrimas de dor. Mas em vez de tanta mazela mover ao dó o coração duro dos italoquenses, regalavam-o. E eram chufas sem fim e piadas idiotas acerca do estafeta da triste figura mais a sua bucéfala, como os batizou um engraçado local. Lazarente como eles, só o Conegunes. Era este Conegunes um cachorro sem dono, coberto de sarda, que perambulava à toa pela cidade a fugir das moscas e dos pontapés. Pois não mudaram o nome de Conegunes para Biribinha? Cachorrada. Não tardou viesse o governo dar sua voltinha ao tourniquete, cortando 10 mil reis no ordenado dos estafetas para salvar-se em certa ocasião de apuros financeiros. E salvou-se, esta que é. Roupa no fio. À entrada das chuvas, uma alma caridosa presenteou Biriba com uma velha capa de borracha. Mas no primeiro aguaceiro verificou presenteado que a tal capa vazava como peneira, de modo a piorar a sua situação com a sobrecarga de um panejamento absorvedor de vários litros de água. Biriba, perdida a paciência, murmurou. Ai! Subiu logo o chefe e chamou-o a contas. Então é certo que o senhor me anda a renegando do emprego que lhe demos? Queria acaso ser eleito senador ou vice-presidente? Um pedaço de porcalhão que andava aí lambendo em Bira morre não morre de fome? Passa? Por generosidade? nossa a ocupar um cargo federal com direito à aposentadoria ordenado relativamente bom? Aqui Biriba tossiu um sim senhor. Encontra todas as facilidades, recebe um bom animal e ainda se queixa. Que quer então vossa excelência? Biriba entumeceu-se de coragem e declarou querer uma coisa só, a demissão. Estava doente, sorradíssimo, ameaçado de perder a égua e as nádegas de um momento para o outro. Queria mudar de vida. Muda-se então de vida assim do pé para a mão, quero abandonar os amigos e a disciplina partidária onde fica, meu caro Palerma. Não convinha a ninguém a saída de Biriba. Quem mais serviçal? Lembravam-se dos tafetas anteriores, mal criados, inimigos trazer um papel de agulhas fosse para quem fosse. Não sairia. Itaoca impunha-lhe o sacrifício. Mas a tortura do diário chocalhar por sete léguas das víceras do Biriba acabou por desconjuntar nele o cimento da lealdade política. O mártir abriu os olhos. Lembrou-se com saudades dos ominosos tempos do Cornel Evandro, das delícias do Botequim e até do calamitoso período de degradação fosfórica. Piorar após a vitória não havia dúvida. Este livre exame de consciência, crede-me, foi o início da queda do Cornel Fidêncio. Biriba, o firme esteio, apodrecia pelo nabo. Viria abaixo e, com ele, a comieira do perdeiro político. Na sua alma vascolejada, a víbora da traição armou o ninho. Como o novo pleito estava às portas, nova vitória seria para o estafeta novo triênio de martírio. Biriba ponderou de si para a sua égua que a salvação de ambos estava na derrota. Demitiam-no e ele, veterano e mártir do fidencismo, continuaria com jus ao apoio do partido sem padecer pela via coxigiana o contacto odioso das sete horas diárias de socado. Deliberou trair. Na véspera da eleição, incumbiu o Fidêncio de trazer da cidade um papel importantíssimo para o tribof das urnas. Sei lá o que era. Um papel? A palavra papel, dita assim em tom de mistério, traz no bojo coisas. Não pesco de eleições. Não sei positivamente se um papel, que não o micado, terá força para decidir dessas almorremas sociais. Sei, porém, que tudo dependia do papel e tanto que a missão do Biriba era secreta. Fidêncio frisou a gravidade da incumbência, a maior prova de confiança jamais dada por ele a um cabo eleitoral. Veja lá, a nossa sorte está nas suas mãos. Isto aqui é confiança, hein? Partiu Biriba, recebeu na cidade o papel e rodou para trás. A meio caminho tomou certa errada. Foi ter a biboca de um negro velho. Soltou a égua e pegou de prosa com o gorilha. Caiu a noite e Biriba deixou-se ficar. Alvorceu o dia seguinte e Biriba quieto. Dez dias se passaram assim. Ao cabo, arriou a égua, montou e botou-se para Itaoca como se nada houvera acontecido. Foi uma sombra sua aparição. Baldadas as tentativas para apanhá-lo no dia do pleito e nos posteriores, deram-no todos como papado pelas onças. Ele, égua, mala postal e papel. Vê-lo agora surgir sãozinho e sossegado foi o abrir de boca e um pasmar à vila inteira. Que foi? Que não foi? Biriba a todas as perguntas armava na cara a suprema expressão da idiotia. Nada explicava. Não sabia de nada. Só no cataléptico, feitiço, não compreendia o sucedido. Afigurava-se-lhe ter partido na véspera e estar de volta no dia emprazado. Ficaram todos maravilhados com as níssimas caras. Fidêncio delirava na cama com febre cerebral. Perdera a eleição redondamente. Derrota fedida, arrotavam os do Evandro, atuchando foguetes da subiu. Em consequência do inexplicável eclipse do estafeta, senhoriou-se do rebenque o ex-ominoso Evandro. Começou a derrubada. O olho da rua recebeu em seu seio tudo quando chorava a fidencismo. A vassoura da demissão porém popou a biriba. O novo cacique aproximou-se dele e disse Demiti toda a canalha, biriba, menos a você. Você é a única coisa que se salva da quadrilha do fidêncio. Fique sossegado que do seu lugarzinho ninguém o arranca, nem que o céu chova turqueses. biriba, pela derradeira vez em Itaúca, balbuciou-o Sim, senhor. À noite, deu um beijo no focinho da égua e saiu de casa pé ante pé. Ganhou a estrada e sumiu. E nunca mais ninguém lhe pôs a vista em cima. Para ler essa história, acesse www.poeteiro.com 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 A CIDADE NO BRASIL